Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu sei que tem uma garotada que segue aqui o canal, né? Tem muito adolescente que vê os vídeos, que a galera que às vezes comentar na live Pô, vou pra aula, daqui a pouco eu volto. Ah, tô estudando, daqui a pouco eu apareço aí. Então, o que eu vou falar agora não é pra ser considerado. Não é pra ser considerado, mas foi uma verdade durante boa parte da minha vida escolar. Que eu pensava o seguinte, eu nunca fui um aluno foda não, mas eu pensava o seguinte. Primeiro eu tenho que garantir o 6. Garantindo o 6 eu passo de ano. Depois eu sonho com uma nota melhor aqui, outra nota melhor ali, porque eu também não ia conseguir tirar uma porrada de nota boa, até porque eu não estudava pra isso. O que vocês veem aqui de o Thiago Estudioso, que revê jogo, que tenta sempre estar muito atualizado em relação ao atlético, não era com matemática, não era com português, eu era muito bom em história, mano. História era algo que me interessava muito, história, redação, não virei jornalista à toa, né. Mas, no final das contas, assim, o Antônio Oliveira vem com um discurso um pouco parecido da maneira que eu levava a minha vida na escola. Pô, Thiago, o que você tá falando? Mas ele fala mais ou menos o seguinte. Primeiro a gente tem que ganhar, depois a gente pensa em fazer um número de gols maior, porque existe a cobrança muito intensa, desde o início da temporada do Atlético, pro Atlético fazer mais gols, que o Atlético só consegue ganhar de 1x0, que o Atlético faz 1x0 e depois para de jogar. Em alguns momentos isso foi até verdade, cara. Em alguns momentos o Atlético fez 1x0 e realmente parou de jogar. Em alguns momentos o Atlético não conseguiu fazer mais gols, mesmo enfrentando adversários que são bem acessíveis. Eu não vou falar que são adversários fracos, porque eu acho que isso ia menosprezar a sequência de vitórias que o Atlético vem conseguindo ter. Isso ia menosprezar alguns bons momentos na temporada que realmente existiram. Mas se a gente for pegar o grupo na Sul-Americana, mesmo sendo um grupo que focou muito na Copa Sul-Americana e deixou os campeonatos nacionais de lado, é um grupo tranquilo, assim. Melgar, Metropolitanos e Alcas não é um grupo, por exemplo, do Bragantino, de Emelec, Tadieres e Tolima, que acho que foi o brasileiro que pegou o grupo mais complicado e acabou se classificando, né? Mas, no geral, no geral, existiu muita cobrança por... Pô, só tá ganhando de 1x0 do time mais fraco. Imagina quando começar o Campeonato Brasileiro, imagina quando começar a Copa do Brasil e a gente começar a enfrentar times mais fortes, times mais complicados, assim. Porque, no final das contas, a gente acaba mediando a nossa avaliação em relação às atuações da equipe pelo que ela fez, não sobre o que ela vai poder fazer em outro momento da temporada. Eu acho que isso é quase um motivo pra sofrer. A torcida do Atlético, às vezes, ela se machuca tanto. Às vezes, ela não consegue aproveitar os bons momentos, não consegue aproveitar nem mesmo vitórias. Então, o Atlético começou o Campeonato Brasileiro enfrentando a América Mineira. Não era um jogo fácil, apesar do Atlético estar jogando na Arena da Baixada. Era um jogo que tinha sua dificuldade, era um jogo que tinha seu momento de tensão ali. E a gente foi, 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 foi. Primeiro tempo ali, bem duvidoso. O segundo tempo melhorou, principalmente com as substituições. E o Atlético acabou vencendo o jogo. E agora a gente tem uma sequência aí de Havaí, de Juventude. Pode ter um jogo contra o Flamengo. Não sei se vai ser adiado, não sei se está confirmado. Vai ter Grêmio. Daqui a pouco tem Fluminense. Daqui a pouco tem outros confrontos, assim. De um nível melhor, a gente não sabe quem vem pela Sul-Americana. A gente, se passar do Havaí na Copa do Brasil, certamente vai enfrentar um adversário mais qualificado. E acho que o jogo contra o América... Eu estava muito curioso para o jogo contra o América, né? Porque eu acho que ele mostrava que o Atlético era capaz de enfrentar adversários melhores. Não foi uma vitória maiúscula do Atlético. Não foi uma vitória extremamente dominante. Mas o Atlético fez o que, por exemplo, o Atlético Mineiro não conseguiu fazer. Gols no América. Então eu vou trazer três pontos, sempre buscando os três pontos, né? Vou trazer três pontos para a gente falar de situações que o Atlético acabou conseguindo no jogo contra o América que vão ser muito importantes em jogos maiores. Que vão ser muito importantes em jogos mais significativos. E eu acho pautas legais para a gente acabar discutindo. Então vem comigo para a gente fazer essa análise completa. E o número três, cara, é utilizar bem nosso banco de reserva. Acho que o Atlético vem fazendo isso de maneira mais efetiva nas últimas partidas. Teve um momento ali que as substituições faziam pouco sentido. Mas agora acho que o Atlético tem um banco mais encorpado. Um banco que, naturalmente, alguns jogadores que estão ali vão acabar virando titulares. Por exemplo, a gente vai ter o Abner agora indo para a Seleção Olímpica. A gente tem o Nicolas. Aí o Nicolas tem o Azevedo na reserva. Se quiser, tem o Jaderson. Se quiser, tem o Raimano. Então essa força do elenco do Atlético que a gente já falou sobre, né? Como o Atlético chega na temporada com um time qualificado, mas também com um banco muito parecido no nível ali. Alterações que podem mudar todo o cenário. E foi assim contra o América. Quando entrou Carlos Eduardo, quando entrou Terence, quando entrou Matheus Babi, a gente viu um Atlético muito mais pronto para o enfrentamento. E para mudar um cenário de jogo, assim, quando você tem só 11 titulares, provavelmente você vai sofrer, em alguns momentos, desse presente vitorioso do Atlético, trazendo as últimas temporadas, principalmente falando de 2018 e 2019, existia uma carência muito grande de boas opções no banco de reserva. Hoje a gente vê o Vitinho como uma boa opção, seja para time titular, seja para time reserva. Mas pensar que em 2019 era Cirino, era Vitinho, era Pedrinho, aí tinha Thomas Andrade, tinha Braia Romero, não era nada. Ei, caralho. 2018, quem eram as reservas? Tinha o Rony, né? Era uma reserva bem importante. Mas Marcinho, Paniquete, chegou a ser reserva. O próprio Bergson chegou a ser reserva. Esse ano não. Esse ano eu vejo Babi, esse ano eu vejo Terence, esse ano eu vejo Cadu, esse ano eu vejo Cidadini, esse ano eu vejo Canizinho. É um time que se você for botar para jogar, tem toda a condição. Eu vou bater muito nessa tecla, porque é realmente um ponto muito importante. Então, sei lá. Atlético e Fluminense. Um jogo que vai ser muito disputado, um jogo que vai ser realmente bem difícil para o Atlético, né? Afinal, o Fluminense é um time de um nível parecido. O Fluminense está na Libertadores, Atlético e Bragantino, pode ser. Atlético e Ceará. Central, Matheus Babi, ele tem total potencial de desequilibrar o jogo. Central, Davi Terence, tem total potencial de desequilibrar o jogo. Então, nesses enfrentamentos maiores e até pensando mais no mata-mata, né? Que você tem cada minuto com um valor muito maior, afinal, existem 180 minutos para você se classificar. Você ter essas opções no banco de reservas é extremamente útil, extremamente importante. E agora vamos falar um pouquinho do número 2, que é relevante demais também a gente falar de como o time, mesmo não jogando tão bem, consegue ser competitivo. Ontem, o que mais me incomodou foi o nosso meio-campo, que não conseguiu entregar o que a gente está acostumado, que é competitividade. E mesmo assim, a gente teve índices legais. A gente desarmou razoavelmente bem, parecido com a América, mesmo ficando mais com a bola. A gente teve controle do jogo. Então, o Atlético é um time que se adapta muito bem, sabe controlar, prefere reagir. Mas sabe controlar, sabe ficar com a bola, sabe girar o jogo, sabe ter paciência, sabe esperar o momento certo. Porque essa capacidade de adaptabilidade é algo que o Alto Ouro fala muito e eu acho muito importante a gente estar enxergando isso na equipe dele. de ver um time que consegue se encaixar com as movimentações que o jogo acaba oferecendo. Então, o que eu quero trazer aqui é olhar para o macro e enxergar as seguintes determinações. Se o Atlético precisar defender, o Atlético sabe defender. Se o Atlético precisar propor jogo, o Atlético sabe propor jogo. Se o Atlético precisar, não sei, jogar bola na área, o Atlético vai jogar bola na área. Se o Atlético precisar construir de maneira mais associativa, um jogador mais perto do outro, o tabelinho, o Atlético sabe fazer. Então, vejo o repertório legal nessa equipe. Obviamente, não o repertório do campo todo, por exemplo. O repertório ofensivo acho que dá para melhorar, mas no geral vejo um time com uma grande capacidade de se adaptar, porque no final das contas é uma temporada que a gente não sabe quais vão ser os verdadeiros desafios ao longo dos 50, 60, 70 jogos que a gente vai encarar por aí. E o número 1, que é bem importante, é a segurança defensiva. Mais um jogo sem tomar gol. A equipe principal de 10 jogos só tomou 3 gols. Então, passar essa segurança é muito importante. Passar essa confiança para o resto do time. que, cara, a gente tem ali algo muito, muito firme. A gente tem algo muito, muito coeso, sabe? A defesa do Atlético dificilmente toma gols. Ontem, o América tentou até finalizar bastante de longe, mas uma ou outra chegada mais perigosa, sim. Muitas finalizações de fora da área. Isso porque a gente não teve uma grande partida do Thiago. Isso porque a gente não teve uma grande partida do Richard. Se esses jogadores estiverem no seu normal, vai ser muito difícil marcar gol no Atlético e muito relevante no Campeonato Brasileiro. A gente já teve vários casos da melhor defesa acabar conquistando o título, mas muito relevante também nas competições de mata-mata. O Atlético tem, a partir de agora, oitavas de final de Copa Sul-Americana. Tem uma Copa do Brasil toda aí pela frente. Então, essa segurança defensiva, capacidade de se adaptar a diversos cenários e o elenco mais completinho com as lacunas que a gente viu desde a temporada mostram que o Atlético está preparado para enfrentamentos maiores. Pode vir Flamengo, pode vir Grêmio, pode vir quem quiser. Valeu? Tamo junto, né, rapaziada?